A Fundação Piratini assinou hoje um termo de cooperação com 12 federações, clubes e associações ligadas ao esporte gaúcho. A parceria marca o lançamento do TV Esportes, programa que estreia no dia 22 de agosto e vai ser construído com a colaboração das entidades. Elas vão produzir e enviar conteúdos, como o registro de competições nacionais e internacionais. O TV Esportes pretende abrir espaço para as mais diversas modalidades esportivas, incluindo algumas menos conhecidas no Brasil, como rugby e modalidades amadoras. Vem ao encontro da necessidade que o esporte amador precisa, tem hoje, que é pegar e colocar na mídia um pouco daquilo que é feito dentro do Estado de uma forma qualificada. Vai ser dada atenção especial aos esportes que normalmente não ganham destaque na mídia. Isso sem esquecer de projetos sociais. A ideia é mostrar o esporte, não só como uma modalidade esportiva de lazer, mas como um instrumento, uma ferramenta de cidadania. Quer dizer, quase todas as modalidades esportivas trabalham com jovens, com jovens em situação de risco. E eles estão promovendo com isso a disciplina, o autoconhecimento, a formação desses jovens. O TV Esportes vai ser semanal. Irá ao ar todo sábado, à uma e meia da tarde.